A Associação de Mulheres Empresárias da Cabo Verde, juntamente com os parceiros, realizou um estudo para apurar os efeitos que a pandemia da Covid-19 está a causar na atividade das empresas nacionais e avaliar a satisfação das empresas em relação às medidas adotadas pelo Governo para minimizar a crise económica. Vimos também aqui que as áreas, os empresários que mais responderam, temos aqui a liderança do setor de serviços, que foi 44%, o turismo 23% e temos aqui o comércio 16%. Vimos que através do inquérito 65% das empresas suspenderam as suas atividades. O inquérito foi feito via online e 307 empresas responderam ao questionário, a maioria assediada em Santiago, representando 55%, seguido do Sal com 21%, São Vicente 14% e as restantes ilhas 10% das respostas. 19% estavam a operar parcialmente, somente 15% estavam a operar sendo através do teletrabalho ou sendo nas suas instalações. O estudo indica que 6 em cada 10 empresas pretendem recorrer ao lay-off e em relação às medidas anunciadas pelo Governo destinadas a incentivar, promover ou facilitar a atividade económica, a maioria das empresas acham que todas são adequadas. O resultado desse estudo deixa sinais de que o desemprego pode dever aumentar nos próximos tempos, conforme o secretário-geral da Câmara do Comércio de Sotavento. De modo que, se a situação continuar, nós pensamos que os impactos poderão ser ainda mais devastadores, tanto para as empresas como também a nível do emprego e a nível da situação social do país. José Luís Neves entende que é preciso delinear um plano rigoroso para a retoma das atividades económicas depois dessa crise pandémica. Legenda Adriana Zanotto